Então, pessoal, nessa vídeo-aula aqui a gente vai tentar, eu vou tentar aqui fazer um processo, um macete, podemos dizer assim, para a gente lembrar das derivadas de funções trigonométricas. E para isso eu vou colocar aqui desse lado as referidas funções das quais queremos encontrar as suas derivadas, certo? E aqui desse lado aqui vou colocar exatamente as referidas derivadas das funções. Beleza, então vamos lá, vamos colocar aqui a primeira função e será a função seno, certo? A próxima seria a função cosseno. Então, vamos seguir uma sequência aqui, seno, cosseno é a função tangente de x, a inversa da função tangente, então vamos seguir a ordem aqui, então seria cotangente de x, aí teríamos, e já vamos seguindo aqui, essa linha aí aqui serve para a gente exatamente não se perder, então o tangente, a sua inversa é cotangente, cosseno, a sua inversa seria a secante, certo? Secante de x. E o inverso do seno seria a função cossecante, então temos aqui a função cossecante de x. Beleza, e aqui teríamos as derivadas das referidas funções, então eu vou colocar aqui com a letra, com a cor diferente, e podemos começar aqui, pessoal, apenas colocando os seus sinais, ok? Então, vamos começar aqui com mais, menos, então cada função aqui vai ter a sua, tá? Em cada linha aqui vai ter a sua derivada, mais, menos, mais, menos, e percebam que o sinal negativo está sempre com aquelas funções que começam com a letra C, tá? Então, cosseno, cotangente, cosecante, sempre vai ter o sinal negativo, isso aqui é uma forma também de memorização. E na secante teríamos mais, e na cosecante teríamos menos, então começa mais, menos, mais, menos, mais, menos. E para a gente, se a gente esquecer de se é mais, menos ou menos, mais, lembramos exatamente do co, tá bem? Cosseno, cotangente, cosecante, sempre vai ser o sinal negativo. Beleza, e a derivada da função seno, a gente já sabe, isso aqui é, já, tanto a gente praticar, não precisamos nem memorizar mais, né? Então, seno é cosseno, a do cosseno é menos seno de x. A da função tangente, pessoal, seria, a da tangente e da cotangente, seria exatamente as duas funções que estão aqui elevadas ao quadrado. Então, vamos pegar aqui exatamente a função secante, vamos colocar aqui, ok? E a função cosecante, vamos colocá-la aqui, só que ao quadrado. Então, a derivada da tangente nada mais é que secante ao quadrado de x, certo? E a da cosecante seria menos, aliás, a da cotangente seria menos cosecante, então vamos colocar aqui, cosecante ao quadrado de x, beleza? Tá, então, se aqui a gente subiu, a de baixo, aqui no caso secante da cotangente, vai ser quem? Vai ser exatamente a secante e a cosecante, então vamos colocar aqui, a secante de x, e aqui embaixo seria a cosecante de x, só que multiplicado por alguma coisa. E quem seria essa coisa? Seria exatamente as duas funções aqui, ó. Se essas duas aqui subiram, essas duas aqui vão descer. Ok? Então, teríamos aqui a derivada da função secante, que seria secante de x multiplicado pela tangente de x, e a da cosecante seria menos cosecante de x multiplicado pela cotangente de x. Então, eu espero que vocês tenham aprendido, né? E tentei fazer isso aqui umas duas ou três vezes, que vocês não vão esquecer mais, tá bom? Então, aqui teríamos a função e aqui as suas derivadas. Esse aqui, eu coloquei somente essas aqui, porque são as principais que a gente vai trabalhar mais em cálculo, né? Então, espero que vocês tenham entendido, qualquer coisa podem deixar no comentário do vídeo, e espero vocês na próxima aula. Valeu, pessoal!